Quais antibióticos nós vamos reportar no laudo da cultura e do antibiograma? Hum, muito bem. Vamos reportar todos os antibióticos que foram testados. Será que o clínico vai entender tudo isso? Eu sempre volto no mesmo exemplo, oxicilina para o clínico. O que é oxicilina para o clínico? Ele consegue entender que quando tem o estaflococcus, se testou oxicilina, foi sensível. É sensível a todos os beta-lactâmicos? Claro que tem a exceção ali do teste com a penicilina. Ou se a oxicilina foi resistente, ele vai entender que é resistente a todos os beta-lactâmicos, né? A exceção da quinta geração de cefalosporina. Isso tá claro pra ele? Eu já vi clínico buscando oxicilina desesperadamente pra comprar e querendo saber qual era a dose. Por quê? Porque o antibiograma tinha vindo com sensibilidade apenas à oxicilina, né? Isso tá claro pra ele que ele pode usar outros beta-lactâmicos. Quais outros beta-lactâmicos seriam mais adequados pro tratamento pra estaflococcus? Né? Então, a gente tem que reportar o que no laudo do antibiograma? Todos os antibióticos que nós testamos, isso pensando na tabela, tá? Oxicilina não é um que seria importante, mas a previsão que a oxicilina nos traz de beta-lactâmicos, essa é importante. É importante ele saber que a oxicilina, se foi sensível, vai ser sensível à amoxicilina com clavulonato. Claro que tem a exceção da penicilina ali. Não vamos entrar nisso agora. Mas a amoxiconclavulonato vai ser sensível, vai ser sensível às cefalosporinas de primeira geração, que são adequadas pra estaflococcus. Então, quais nós devemos reportar ali na tabela? Tudo que foi testado, talvez não seja adequado. Opa! Nós prevemos várias outras drogas com os nossos testes. Então, nós podemos colocar, sim, essas drogas que foram previstas também na tabela. Mas tem a forma certa de fazer isso, né? Resistência intrínsecas, a gente vai excluir do laudo? Ah, eu não testei, então não vou colocar, não vou reportar o que eu não testei. Resistência intrínseca tem que ser reportada. O clínico não tem como saber qual é a resistência intrínseca de cada tipo bacteriano. Então, aonde deve estar isso? Deve estar no laudo. E quem faz o laudo somos nós. Então, nós precisamos adequar o laudo para os testes que nós fizemos, o que o clínico tem de uso, quais medicamentos ele tem disponível pra utilizar e o que foi resistente intrínsecamente, resistente ou sensível ou previsto pelos nossos testes do antibiograma. É isso que nós devemos colocar no nosso laudo de cultura e antibiograma.